Os felizes ganhadores da última edição do Balanço Geral nos Bairros, realizado no Parque Mutirama, já receberam os prêmios. A Camila Rodrigues mostra pra você. Emoção e gratidão. É porque Deus ontem falou na vigília que ia me honrar. O Alárez, ano passado, um patrão meu, uma patroa minha, me honrou com um lote que eu não tenho casa própria. Mas ontem eu tava na vigília e Deus falou, filha, vai naquele lugar que eu vou te honrar. Sentimentos que se somam no coração da Valdirene. Ela foi a ganhadora do presentão da construção da Irmão Soares, na edição do Balanço Geral nos Bairros, no Parque Mutirama. Veio na hora certa, depois da doença da mãe dela. Deus manda as coisas tudo na hora certa e honra. Aqueles que creem nele e honram ele, ele honra a gente também aqui nessa terra. Felicidade pra quem ganha e pra quem entrega o prêmio. Pra nós é muito gratificante poder estar participando da realização de mais um sonho. Irmão Soares vem com essa parceria com a Record há muito tempo e todo mês pra nós é muito gratificante. O Ezequiel também foi um dos sortudos dessa edição do BG nos Bairros. Participante assíduo, o cabeleireiro ganhou uma bolsa de estudos EAD da Uni Evangélica. Lá na sua casa, você ou alguém da sua família tem um sonho de fazer uma faculdade? É, que eu vou passar pro meu primo, né, que ele sempre sonhou com isso aí. Todas as vezes que tem o Balanço Geral nos Bairros eu vou, preencho os cupons, coloco lá na Uni. Sempre acreditei, foi uma hora e vai chegar a minha vez. Um presente que abre portas para o futuro profissional. Nesse período que vivemos, marcado pela importância da formação superior, ter condição de fazer um curso superior numa instituição de excelência que busca qualidade sempre é muito importante. E tem gente feliz da vida porque vai passar um ano sem se preocupar com o dinheiro das compras do mês. Arroz, feijão, carne, frutas, verduras, legumes. Aqui no Tatico, a ganhadora Shirley vai poder escolher o que quiser. Muito feliz, cheguei em casa com muita festa, muita festa entre os amigos, meu telefone bombou de mensagem que chega, travou. O dinheiro que era usado para as compras agora tem outro destino. São muitos débitos e aí o que eu iria gastar aqui eu vou estar pagando minhas contas. Para nós da Rede Tatico é sempre uma grande satisfação, né, saber que esse um ano de compras grátis aí vai fazer a diferença na vida de uma família. E a dona Shirley aqui acabou de falar, né, que o dinheiro que ela estaria utilizando para fazer as suas compras do mês, agora ela vai poder utilizar para poder saldar outras contas, né. E vai passar um ano por conta da Rede Tatico, pegando tudo que ela precisa para abastecer a casa dela, né. Um fato curioso é que a moradora do recanto do bosque já havia cantado a pedra de que seria a ganhadora. Eu passei perto e eu escutei uma voz falando assim, ah, você vai me chamar lá, né, mas eu nem vi quem era, né. E aí quando a gente fez o sorteio, é incrível, né, saiu o nome dela lá, o cupom dela. Então assim, quem acredita, quem tem fé em Deus, né, e tem esse propósito, alcança seus objetivos. A Lúcia, também ganhadora do BG nos bairros, ficou encantada quando entrou na loja Bem Me Quer. Não sabia nem o que escolher primeiro. Eu queria muito mesmo, era coxa. Eu queria muito uma coberta para cobrir, porque a minha já estava muito velhinha, que era da minha filha. E aqui, a Lúcia vai poder levar roupas de cama e itens de mesa e banho. Pode trocar o enxoval inteiro da casa. Para nós é um motivo de muita felicidade ver que a Lúcia, ela conseguiu levar, né, o enxoval dos sonhos para casa. E ela vai comprar tanta coisa para a casa dela, ela ficou tão feliz, tão emocionada. Nós da Bem Me Quer ficamos muito felizes em poder proporcionar esse momento para ela. Ela vir aqui na nossa loja, poder escolher o que ela quiser e levar o enxoval novo. E ainda teve sorteio do caminhão de prêmios da Nacional G3. O Ademir saiu de casa otimista para ir ao Balanço Geral nos bairros. E lá foi sorteado. Foi recheado agora, né, com caminhão de móveis, né, ficou muito bom. Ficou de lá, eu preenchi 14 cupons daqueles, né, e foi sorteado, graças a Deus lá. Muito bom, estou muito contente. Essa foi a quarta vez que nós participamos, né, para nós é muito especial. poder contribuir aí na população, esse caminhão de prêmios está chegando em boa hora na vida das pessoas que realmente estão precisando.